Pessoal, hoje o vídeo é especial e eu gostaria de comemorar com você e compartilhar com você mais essa vitória aqui do DevPlan. A gente chegou aos 2 mil inscritos aqui no canal e esse é um marco muito bacana pra gente. Então, eu estou muito feliz, já tinha compartilhado isso em uma live, então a gente fez uma live hoje de manhã. Então, é muito bacana isso e fica a dica. Então, toda vez que você estiver querendo fazer alguma coisa com o seu objetivo ali, comemore os seus pequenos passos, as suas pequenas vitórias. Então, quem tem 100 mil seguidores hoje ou inscritos no canal hoje, ele começou com um, com dois. E eu agradeço muito você que participa dessa jornada nossa. Então, agradeço muito mesmo por você seguir a gente aqui, por acompanhar os nossos conteúdos e por dar esse voto de confiança. Então, querendo ou não, os conteúdos nossos aqui ainda conseguem muito ajudar as pessoas a mudarem até mesmo de vida. Então, algumas dicas aqui eu tenho certamente baseado nos relatos de vocês, eu sei que está ajudando bastante. Então, eu fico muito feliz por ser relevante na vida de vocês, tanto pessoal quanto profissional. E eu fico muito feliz e eu gostaria de agradecer a vocês por estar aqui comigo nessa jornada e de fazer parte desse meu sonho. Que é conseguir alcançar cada vez mais pessoas, mostrando um pouco do que eu faço, que é desenvolver software. Então, é o que eu faço aí muito bem há muito tempo. Então, eu gostaria de agradecer muito novamente a sua presença aqui e rumo agora a outros números. Então, 5, 10 mil e a gente chega lá cada vez mais longe, tá bom? Pessoal, esse vídeo é curtinho. É só para agradecer e para deixar um marco no canal, porque eu acho que é bastante importante isso. Então, comemore suas pequenas vitórias. Vocês já me viram fazendo isso aqui uma outra vez e vão viver fazendo muito, tá? Então, porque o Dev Plano, ele ainda vai se tornar cada dia maior, tá? Então, uma outra dica que eu já deixei para vocês aqui. O mais importante para mim hoje é o Dev Plano ser maior do que ele era ontem, tá? Isso está acontecendo, então por isso eu estou muito feliz hoje, tá bom? Pessoal, eu vejo vocês num próximo vídeo. Até mais! Pessoal, eu vejo vocês.